Oi, 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 minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Está começando mais um Conta Tudo, Nanda! Mas antes, se inscreva, ativa o sininho, compartilha e lasca o dedo no like! E vamos de notícias! E nasceu no dia 12 de junho, no dia dos namorados, o netinho da culinarista Bete com carinho. O pequeno Leão nasceu às 8h44 da manhã, filho da Beatriz Combira. A Beatriz revelou que a primeira noite em casa não foi fácil, que o pequeno Leão é bem nervosinho, mas é lindo, uma fofura e bem cabeludinho. Jennifer Souza, que estava há dias sentindo muitas contrações. E hoje a pequena nasceu! Parto normal e bem rápido, foi um sucesso. Não deu tempo da Jennifer marcar a cesariana. O Henrique disse que ela é a cara da Bela, mas não mostraram a bebê e também não revelaram ainda o nome. Parabéns a todos e que Deus abençoe os bebês!